Oi Barbie! Hoje vamos pentear nossos cabelos para poder ir ao cinema com essa escovinha clássica da Barbie. Com um cubo, crie uma forma alongada com vários loops na vertical e na horizontal. Selecionando loops alternados, crie essas ondulações ao longo do modelo. Deixe o topo e a base bem arredondados. Selecionando somente as faces de baixo, faça extrusões para você poder fazer o cabo. Vá moldando a forma com movimentação e escala para ficar como você quiser. Aí é só subdividir esse cubo, voltar ao modo de edição e selecionar somente as faces frontais. Use em set e extrusões para fazer essa cavidade onde vão ficar os dentes da escova. Para conhecer e entender melhor o maravilhoso mundo do 3D, conheça nossa formação lá no site da Escola Revolution. Crie um cubo alongado de novo, dessa vez divida-o só na vertical para deixar as pontas arredondadas. E agora vem o nosso segredinho. Use o modificador de Array, usando o eixo que der certo no seu modelo, para duplicar o dente ao longo do eixo Z. Você pode usar valores negativos aqui também, sem problema. Duplique esse objeto, arraste-o em X e ajuste ele aonde você quiser. Adicione um modificador de Mirror e use o conta-gotas para selecionar a escova como a base do espelhamento. Agora você pode duplicar esse objeto, diminuir o Count aqui no Array e reposicionar para fazer essa coluna menor de dentes. E aí, dá para fechar o combo da Barbie com esse modelinho? Segue a gente nas redes sociais, ative as notificações e fique sempre atento às nossas novidades. E aí, dá para fechar o combo do espelhamento.